Olá, pessoal! Começando mais um vídeo no canal. Meu nome é Deice e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Marcinha de Jesus, né? Porque a história do fim da parceria com a Parada da Panela ainda está rolando, gente. Pois é. Tem alguns canais de resenha dizendo que a Marcinha está com a parceria novamente com a empresa, né? A Parada da Panela. Mas não, gente. A dona, né? Veio no Instagram dela pessoal explicar lá que eles tomaram essa decisão no momento porque foi a decisão, né? Melhor tomada, decisão que cabia no momento e que a empresa dela, né, gente? Aí a loja, a fábrica, não quer ficar envolvida em canais de fofoca, em canais de resenha e que não, eles não voltaram a parceria com a Marcinha e que é muito chato eles terem que tomar esse posicionamento, né? Se fica ou não fica com parceria com ela, né? Porque eles são empresa de panela, gente. Eles não têm nada a ver aí, né? Com a vida desse povo que vive sempre enrolado e mentindo, né? Então, ela deixou bem claro que não, não voltou a parceria com a Marcinha. E, gente, pelo jeito a coisa é definitiva, né? Porque a mulher já notou, né, gente? Com certeza aí a família é enrolada, daqui a pouco surge outra coisa e aí fica chato pra eles, né? Fica chato pra uma empresa que é super séria, né? Tem vários seguidores aí. Então, tem que ter credibilidade, né? E realmente aí tomar uma decisão definitiva, né? Então, Marcinha, sim, está fora de parceria com a Parada da Panela. Mas põe aqui embaixo o que você achou. Deixa o like, tá bom, gente? É importante. Compartilha. Tchau!